Olá, bem-vindo a um programa muito especial do querido Mubeia Casa. E sabe porquê que é especial? Bom, para já porque me trouxeram por um lugar bastante especial. Além disso, vamos remodelar um espaço que também é especial. Mas estamos a celebrar uma data muito especial no programa. Não acredita? Então veja as imagens especiais que temos para si. E já estamos num restaurante em Carcavels. Hoje, quando acordei, pensei que ia haver uma sala, uma cozinha, um quarto, no limite um quarto e uma casa de banho, mas não. Vim diretamente para o restaurante, ou seja, vamos já almoçar. É sair da cama e almoçar. Isto hoje foi fácil, Ana. É verdade, estamos num espaço diferente, mas não vais almoçar, não. Nós estamos a transformar nem mais nem menos neste programa que um restaurante. Um restaurante? É verdade. Tu sabes o que é que estamos a comemorar neste programa? Não, olha e vê-la lá. Pois estás a leste, a leste. Foi exatamente há 10 anos atrás que iniciámos esta viagem chamada Querido Mudeia Casa. O querido faz 10 anos agora? Faz 10 anos agora. Oh, Ana, parabéns, a sério. Oh, Gustavo. A sério, parabéns. Oh, Gustavo. Oh, Gustavo. Oh, Ana, a fachada de qualquer edifício é sempre fundamental. Neste caso ainda mais porque isto é um estabelecimento comercial, ou seja, esta é a porta de entrada. Não vamos deixar entrar as pessoas com uma parede neste estádio. Isto não vai ficar assim, pois não. Primeiro, era muito importante transformar esta parede que está atrás de nós, que é a parede que vai servir de suporte ao nome do restaurante. Sim. E tínhamos uma particularidade, a parede é ligeiramente curva e eu encontrei na Love Tiles este absolutamente fabuloso Interfusion Tortora. Torquém? Tortora, que é como se chama, que é um revestimento que fica perfeito aplicado em paredes que têm uma leve curvatura. E algum relevo também, não é? Ou relevo, neste caso. Porque têm esta dinâmica e nós podemos trabalhar estas pecinhas que depois vão encaixar como se fossem pecinhas de leve. O revestimento da entrada da fachada do restaurante era o detalhe elegante que esta fachada necessitava. Estava degradada do tempo, enfim, precisava de um elemento que lhe desse o toque de elegância à entrada e que servisse de apoio ao nome do restaurante. Daí ter escolhido este tom e este material que eu acho muito elegante. Já no final do dia, a equipa do revestimento cerâmico tinha a parede exterior para fazer. A parede não tem uma área muito grande, mas o promenor é mais que muito e então deu muito trabalho. Depois ainda teve que ser todo batemate, tem umas juntas muito pequenas para fazer aquele redondo. E isso requer uma aparência específica. Porquê? Porque é necessário colocar cola mais num sítio que no outro para conseguir fazer aquele redondo. Mas no fim fica um trabalho muito bom. Não há mesma hipótese nenhuma. Ana Cristina, nada feito. Temos que arrancar isto tudo. Por muita vontade que eu quisesse deixar ficar isto aqui, não posso. Não posso. Aquela zona está cheia de umidades, as madeiras estão todas estragadas. Descobrimos se aqui embaixo também umidade por baixo da tela, do chão. Portanto, não dá, não dá. É uma pena. Nós de facto já tínhamos percebido quando viemos cá que havia problemas, mas não tão profundos. Às vezes quando visitamos os espaços de facto não percebemos, e aqui tínhamos muitas mesas, o estado em que estão as coisas por trás daquilo que nós retiramos, não é? E este é o caso. Nós íamos deixar o soalho para servir-nos no fundo de suporte ao que nós íamos colocar, ia também isolar o chão, íamos colocar um soalho por cima deste, mas a partir do momento em que percebemos que este estava em mau estado e solto, não é possível, portanto começámos a retirar e encontramos um segundo problema, que é para além de estar solto, está com umidades e bastante água por baixo. E iria continuar a danificar este e iria danificar o nosso. Ou seja, eles daqui a um ano têm o mesmo problema, que é ter o chão todo a levantar e podre, porque de facto estamos em frente ao mar e o mar, e a umidade invade o espaço. Portanto, para além disso, este nível superior que eu não queria destruir, porque acho-lhe uma certa graça ter as mesas a um nível superior, está todo podre, portanto também vamos ter que o retirar e vamos ter que fazer um pavimento todo uniforme. Só temos uma solução e eu já estive a ver com a única equipa que está aqui que nos pode ajudar e que está neste momento todos ao telefone a tentar arranjar um camião que nos traga um vestimento cerâmico da Love Tiles, porque é a equipa que neste momento nos vai salvar a vida e nos vai trazer 250 metros quadrados de cerâmico. Eu vou colocar, e já estivemos a ver o que é que temos em stock, este place white, que são placas quadradas de 60%. É bom, é bom. Portanto, já não podíamos colocar o nosso soalho, porque ele estava todo podre, tínhamos que o substituir e tudo isto, enfim, causou-nos imensos dramas de conseguir o revestimento alternativo, conseguir fazer vir um camião que nos entregou todo o material, são 200 metros quadrados de chão cerâmico, foi o caos, basicamente. Desde que olhei para este revestimento, pela primeira vez, que me apaixonei e chama-se precisamente, tem que me ajudar porque é pesado. É lindo. Enigma. Que maravilha. Adoro o metalizado, o toque contemporâneo, o padrão, o relevo. Vamos aplicar isto a onda na piscina? Vamos fazer com que este seja o grande impacto ao entrar no restaurante. Ok. Vai fazer a parede no fundo deste corredor, que é quase o hall de entrada do espaço, e depois vira para esta parede para que seja visto da sala e que faça aqui o impacto que vai ficar nas duas laterais do balcão. No meio das coisas más e das más notícias, também temos boas no querido. E esta parede com o revestimento metalizado, este padrão enigma trateado, é lindo. É lindo. E quando nós o vimos na parede, foi quase o ânimo que necessitávamos ao final de um dia de más notícias. A equipa do revestimento cerâmico, quando começou realmente a fazer as duas paredes que estão nas laterais do bar, vimos logo que este espaço ia ganhar muita vida e ia ficar tudo bastante diferente. Este revestimento, além de uma forma geométrica que tem, é espelhado. Portanto, isto dá uma vida a este espaço fantástica. E acho que vai fazer toda a diferença naquelas duas partes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É a primeira vez que eu venho a um restaurante para trabalhar sem comer. Eu acho que não, eu acho que é a primeira vez que tu vens a um restaurante e não comes, mas também não trabalhas. Está bem, eu percebo, mas olha... Nem comeste nem trabalhaste. Calma, mas tens de perceber que o trabalho não se pode levar num sentido late da palavra. O trabalho é muitas coisas. Eu às vezes só de olhar para os queridos é trabalhar, é uma forma de trabalhar também. E cansa. Cansa, cansa. Sabes quantas horas eu dormi, Gustavo? Duas. Mais uma vez, a equipa do Querido Me Dei a Casa provou que consegue fazer muito mais do que aquilo que nos propomos no início. Portanto, demos mais um passo. É uma prova categórica. Afinal, também conseguimos fazer espaços com 200 metros quadrados. Pois claro. Olha, o resultado final é este. nós já vimos e as pessoas lá em casa estão desejosas de ver de certeza absoluta. Vamos mostrar? Vamos. Ficou depois. Tchau, tchau. Amém. 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 E chegámos ao fim de mais um querido Mudei Casa. Hoje mudámos a vida a estes dois companheiros. E a nós, que ainda vem cá a comer. Ah, põe não. Teremos muito gosto em mudar a sua também. Olá, dá-me a todos. Olá, bem-vinda ao querido Mudei a Caça. Não, Gustavo, bem-vinda ao jantar de aniversário do querido Mudei a Caça. É verdade, nós fazemos 10 anos. É verdade, há 10 anos que andamos a mudar a vida das pessoas lá em casa. Olha, eu quero dar-te os parabéns pelo resultado final deste espaço. Ficou, de facto, maravilhoso. Aliás, já estamos a usufruir e bem, você nem sequer imagina. E, de facto, os parabéns por estes 10 anos. O décimo aniversário tem sempre um peso, não é? É verdade. O querido mudou a vida das pessoas, todas as pessoas que nós fizemos durante os últimos 10 anos e também mudou a nós. É preciso agradecer, de facto, à equipa que nós temos, desde lá de cima até à equipa que trabalha todos os dias, quando está aqui, de facto, nas obras, e agradecer também às pessoas lá em casa. Durante 10 anos, ajudaram também a fazer este programa. E fizeram-nos companhia. Muito obrigado.